O que é isso? Eu sou seu bem, eles teus sorrisos de mentira Você sabe que é a saudade de verdade Pensa que eu não sei Que você olha o meu stories todo dia Pensa que eu não sei Que colocou suas amigas de vigia Pensa que eu não sei Que esse encontro aqui não foi um acidente Pensa que eu não sei Que ainda me ama disfarçadamente Pensa que eu não sei Que você olha o meu stories todo dia Pensa que eu não sei Que colocou suas amigas de vigia Pensa que eu não sei Que esse encontro aqui não foi um acidente Pensa que eu não sei Que ainda me ama disfarçadamente Pra cantar comigo, meu amigo, meu parceiro Jonas Esticado É o melhor repertório do Brasil Meu parceiro Lito Lins Tamo junto, meu irmão Tá escondendo de mim, meu amigo, meu parceiro Lins Tá escondendo de quem Você não engana ninguém E ainda sou o seu bem E esse seu sorriso de mentira Você sabe que é a saudade de verdade Pensa que eu não sei Que você olha o meu stories todo dia Pensa que eu não sei Que colocou suas amigas de vigia Pensa que eu não sei Que esse encontro aqui não foi um acidente Pensa que eu não sei Que ainda me ama disfarçadamente Pensa que eu não sei Pensa que eu não sei Que você olha o meu stories todo dia Pensa que eu não sei Que colocou suas amigas de vigia E pensa que eu não sei Que esse encontro aqui não foi por acidente Pensa que eu não sei Que ainda me ama disfarçadamente Valeu meu amigo Jonas Estiqueado Obrigado pelo carinho Tamo junto Lito Lis Tamo junto Lito Lis É sucesso, é sucesso